Eleitores do Amazonas devem ficar atentos às mudanças no horário de votação às eleições deste ano. 11 municípios do Estado vão iniciar as votações às 6 horas e encerrar às 15. Essas cidades são Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipichuna, Itamaraty, Tabatinga, São Paulo de Olivença e Jutaí. A mudança ocorre devido à uniformização do horário de votação que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, deve seguir o horário de Brasília, que será das 8 às 17 horas. Em Manaus e nos outros municípios do Estado, o horário de votação vai iniciar às 7 e encerrar às 16 horas. Eu sou Gabriela Alves para o portal AM1 nas eleições 2022. Legenda Adriana Zanotto